Eu, mas é bem, agora é acabou, eu sim acabou, tudo acabou, agora é jogar. Eu tenho proposta para o China, Dubai, é tudo que também, eu falo não, é o que eu não tenho aqui. Durante a coletiva, Kazin fez questão de demonstrar que toda a família é realmente corintiana.